Eu vou ver uma packzinha aqui pra usar aleatória Caraca, eu tenho um bagulho aqui, né? Será que ele vai pegar? O cara tá aqui dentro Que isso? Será que ele não quebrou aqui não? Vem dois anos, por favor Sai! Mano! Eu não fui porque eu achei que ele tinha perco, cara Ele entrou no tempo e ficou craftando Vou tampar ele aqui dentro pra ele não correr Ai, faltou um bloco Esse cara é bem iniciantizão, né, velho? Tá completamente perdido, tadinho Ninja aqui Vou matar esse cara logo Porque ele costuma tancar bastante Vai ganhar, vai apostar? Se eu ganhar com a partida boa, sim, velho Matou ainda, meu Deus Tem um buraquinho aqui? Ih, pulou, maluco Eu tenho pincel em olhar Vou matar o monte de craft agora Winner Tá aqui Putboxer Tem mais carinhas ali, velho Geral com um bloquinho na hot, velho Galera tá ligeira Passou contra o recraft, velho Quem é time de quem aqui? Vou colocar esse cara aqui, já foi Vou colocar esse ice cheater aqui Matei Matei GG, meu Ninho Gustavo aqui Tá de sharp Eu acho A sharpzinha de pedra A daninha tá bem alta da sharp, velho Chegou o botão Ainda bem que eu peguei a sharp GG, matei Aqui na sua farm original é mole e macio Mas quando você coloca a boca fica ris de duro Que papo é esse, velho? Eu desconheço esse elemento aí Esse cara tinha desligado e voltou, né? Mataram aqui, Lone? Chamaram ele no combo Buraquinho Cadê os caras? Tem um carinha aqui Tá ficando buraquinho, né? Coisa linda Boxerzinho Tá ficando buraquinho, velho Fala do shimó aqui Tá ficando buraquinho Tá ficando buraquinho Tá botando aqui, ele, tá? Tem que tomar trap Acabou ele o nggak Só dois meses nessa pirateza Mas faz dois meses que eu sigo então o pé Só fé? Pô Cé eu pinto demais Vambora nesse Axolote aqui Falaram que esse Axolash tá full iron, mano. Vamos ver. Aqui é o Fist já. Mano, eu não quero nem saber, mano. Eu vou rebentar os peladinhos pra pegar as kills, tá ligado? Depois eu vejo o que eu faço com o resto. Quero as kills, velho. Até matou ele, não. O que é isso aqui, mano? Vou pegar esse carinho aqui, então. Eu tinha matado um cara que tinha uma bota, eu nem peguei a bota dele, né, velho? Tem isso também. Pô, cara, nada que eu ia trajadar o outro. O cara aqui ficou de sacanagem. Ele é inteligente, velho. Ele guardou o fire pra não tomar foco, velho. Eu faço isso também. E agora? 17 killzinhas já. O que eu faço? Valeu pelo beat, velho, bem. Bela mão, thank you. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu posso também pegar XP pra... Enfrentar a espada de Dima. Tem lava aqui, deixa eu pegar. Esse cara pode deixar o PVP durar mais? Ele tá fora, né? Vou PVP pôr ele aqui enquanto isso, né? Quando nasce eu fico perto. Vamos escudar o bug nele com o bloco, velho. Ele parece ser miliciente, né, velho? O cara é Mineiro Full Iron, mano. Então, olha só o поэтому o Спасибо. Não é better pra eu灰 Thomas ao Tô 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 Tô. É o Zedriel capota corsa anti-gt É o Zedriel capota corsa É o Zedriel capota J'ai vittimota corsa e a a a vittimota Eu vou te ver Eu só tinha isso, achei que tinha mais O que esse doidão tá fazendo Entra aí Essa parte daqui tá a grai Faz uma graça com esse cara O que é isso? Ele roubou minha lava? Fiz o w nele Tua pengu sprint? Uso sim, mano Peguei um sprintzinho de que... GG, nem peguei a kill, véi Seria 18 Hugo, Agora posso usar esse bot merda de boss HHHHHHHHH GG, só não manda bosta Eu sempre faço dinheiro